Música Gente, então, pra você que tá ligado nesse circuito, eu tenho duas grandes novidades pra falar pra você. Eu estou aqui direto da Tropical Cosmético, que há mais ou menos, há um mês, a gente vai tá mostrando pra você a expansão da Tropical. Está vindo aí uma série de produtos que, com certeza, você tem que vir aqui conhecer. Tá passando por uma mega mudança, vai ter um mix de produtos, tudo direcionado pra você que é profissional da beleza, pra você que gosta de cuidar do seu visual e, com certeza, vai valer muito a pena você vir visitar a nova Tropical Cosmético. Já tem data pra inaugurar, mais ou menos daqui a um mês a gente vai tá aqui mostrando no circuito pra você essa mega novidade, a expansão da Tropical Cosmético. E a outra novidade é que hoje eu consegui trazer meu amigo Rainério Maciel, que é super ligado, super antenado no mundo da moda, presta consultoria a todo o segmento dessa parte de Miss, enfim, acabou de chegar do Miss Coari, teve por lá, inclusive sucesso lá também, não foi, Rain? Graças a Deus, consegui abrir um grande leque lá e vai vir muitas oportunidades de Manaus pra Coari, viu? É legal, e ele já veio aqui na Tropical e ele já escolheu algumas coisas pra mostrar. Então, pra você que tá ligado conosco, atenção mulherada e principalmente a macharada ligada na gente, é que hoje, assim como eu, você vai conhecer todos esses produtos que tá aqui, que às vezes eu venho aqui a tanto do produto, que às vezes eu fico sem entender pra que que serve tanta coisa. E hoje o Raio vai dar uma assessoria pra gente, meu amigo. Tudo direcionado com relação à maquiagem, à beleza e tal, que inclusive faz muita diferença o rosto maquiado, não faz? Com certeza, o rosto, na verdade, a maquiagem é um verdadeiro cartão postal. É um artifício que toda mulher deve ter pra seduzir, tanto no trabalho como no dia a dia. Por mais que eu possa, eu posso até estar enganado, né, mas por mais que eu não seja um dos profissionais ligados na área, mas eu participo dessa área e com isso eu vou absorvendo, vou observando as mulheres que estão no dia a dia, no shopping, enfim. E aqui tá alguns dos itens, alguns não, os vários itens que possui aqui na Tropical Cosméticos, que diversas marcas e produtos de qualidade. E começando com a base. Uma boa maquiagem se começa por onde, meu amigo? Uma boa maquiagem pra preparar a pele vem a base. Espera aí, vamos explicar, vamos lá, vamos explicar aí, Temporo e Tubarão. Mas pra quem tá em casa aí, isso aqui é uma base. Ele escolheu aqui três marcas diferentes que você encontra aqui na Tropical. Um, é Vult, né, conhecidíssimo. Uma marca maravilhosa e que tá sempre de bom tamanho e qualidade. Essa é a base, começa com a base, logo em seguida vamos dar início ao corretivo. Esse aqui continua a base? Isso, é da marca L'Oreal também. Olha só, olha só, é importante poder falar que marcas internacionais como L'Oreal Paris, também você encontra aqui na Tropical, é importante poder falar. Essa daqui o Rai escolheu pra gente poder mostrar pra você. Como existe produtos nacionais e produtos entre outros também. Depois de uma boa base, como a gente mostrou aqui agora, o que vem, meu amigo? Vamos dar início aos corretivos, que são aquelas olheiras, ou é a parte interna do nariz, certo? Vamos corrigir, que são as cores um pouquinho mais quentes. Olha só que interessante, pra um leigo, como eu imaginei que isso aqui fosse uma espécie de um batom. Não, é o corretivo, justamente pra neutralizar as olheiras e as partes que estão marcadas no rosto. Legal, o que mais, o que mais? Depois de... Logo em seguida vai vir o lápis. Olha só a quantidade de lápis, meu amigo, o que tem aqui. Delineador. Peraí, peraí, me explica pra que serve pra cada um desse aqui. Vamos lá, explica o que são esses dois primeiros aqui. Com esse lápis você vai contornar o seu olho, não é? Você vai marcar os cílios e até mesmo a sobrancelha. Hum, inclusive as pessoas que estão em casa, tá vendo algumas imagens aqui agora de alguns rostos, maquiados e tal, aplicação desses produtos que a gente tá vendo aqui agora. Esse também é o lápis? Isso, também é um delineador. Ele também ajuda a marcar o contorno do olho. Certo, e esses outros dois? Já os demais, esse novo produto é aqui a máscara para cílios. Máscara para cílios? Isso, aqui você vai passar, é aquele produto que você passa nos cílios pra ficar um pouco mais em pézinho, ficar mais atraente, mais bonita. Ou seja, pra chamar atenção no olho ali, aqueles cílios e tal, aquela coisa que algumas pessoas até colocam os cílios, né? Pra ficar maiorzão e tal. Justamente, tem uma máquina, também tem um produto pra levantar ainda mais e deixar ele bem mais seguro. Inclusive eu já vi Brenda Lamasco usando várias vezes aqui nesse circuito, viu? A Brenda sempre usa. O que mais? E aqui já é o blush. Já são os blushes, que é pra marcar a parte, a maçãzinha do rosto. Então, Raí, me explica o que é isso aqui que já chamou atenção, essas cores aqui, olha só. Isso aqui já são as sombras, para a parte interna do olho, nas tonalidades quentes e as frias. Ou seja, existe assim, lance assim, ah, esse aqui é direcionado pra noite, ou esse aqui é pro dia, ou esse aqui, sei lá, vice-versa. Existe isso. Não, hoje não. A maquiagem, até mesmo como o mundo da moda, já tá uma forma mais versátil, né? Seja pro dia, seja pra noite, o que importa é que ela esteja bem arrumada e bem produzida. Muito legal, gostei muito da dica do Rainério Marcel conosco aqui no Encircuito. Inclusive, o Rainério já faz parte da família Encircuito, essa nova temporada, agora final de agosto, vem tudo novo no Encircuito. Ele vai estar conosco, sem dúvida nenhuma, sempre levando novidades, como ele acabou de apresentar aqui pra gente. Eu gostei muito, inclusive. E dizer o seguinte, que ele é um profissional da beleza e está disponível pra você que é lojista, pra você de repente quer mudar o visual da sua loja. Ele trabalha com lance, com uma mão de obra que dificilmente a gente encontra aqui em Manaus, que é o lance de vitrinismo. É isso que fala, né? Vitrinismo? Justamente, é vitrinismo. É muito raro realmente encontrarmos profissionais ligados a essa área, não é? Mas assim, eu tento sempre trabalhar de uma forma bem mais concreta o meu profissionalismo, seja da moda ou seja da área de passarela. Então, é uma forma bem trabalhada e uma forma bem de qualidade. Bora, pra saber mais informação, liga pra ele aqui, que número que é? Então, meu contato móvel eu não estou passando ultimamente, Ricardo, André. Porque ultimamente eu tenho recebido umas mensagens meio capiciosas, mas enfim. Facebook, né? Rede social? Eu estou na rede virtual, que é o Instagram e o Facebook, Rainer e Maciel. Aí lá eu posso tirar suas informações e dúvidas necessárias. Vale muito a pena você que é lojista, que de repente tem uma loja que vende alguma coisa relacionada à moda. É importante ter um trabalho de um profissional como ele, que você vai ver a diferença da sua vitrine, como era e como vai ficar depois do trabalho dele. Meu amigo, obrigado demais pela sua participação nesse circuito, viu? Por nada, André. Muito bom fazer parte da família em circuito, já faz um bom tempo, viu gente? E é isso, é minha casa, eu me sinto muito bem, eu estou sempre aqui antenado e passando informações pra você. Pra você que de repente está assistindo a gente em qualquer bairro da cidade de Manaus, que tem o seu comércio, você também pode comprar os produtos da Tropical e revender aí. Aí você diz, mas Andrezinho, como é que eu faço isso? Calma, 3635-3330 é o número aqui da Tropical, 3635-3330. E pra você que assiste a gente no interior, tem um sistema diferenciado de entrega. Os produtos são entregues aqui no porto de Manaus e chegam aí na sua cidade, beleza? Vamos ficar com mais imagens exclusivas desses produtos aqui que o Rai escolheu pra gente. Hoje a dica foi maquiagem, se liga aí. Tchau, tchau.